Uau! Barretando tudo back to back! Uau! Uau! Saiu! Sonido! Apolo a vida boa! Chegando por cima! E aí! Loli! 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 Barazanotti! Em paz! Alelu! Nossa Senhora! O que o que? Um minutinho de Cárez! Valeu! Valeu! Avaliação de Kevin! Valeu! Um minuto! Um minuto e meio! Alta a noite! Pela última, sua voz de espantilha! Uau! Que coisa que você sabe do que? Um batido, um batido! 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 Um batido! Um batido, um batido! Um batido, dois minutos, um batido! Dois minutos, dois minutos! Bates nele! Batendo um minuto! De vez, um batido, uma batida! Rauh! O que é isso? O que é isso? O que é isso?